Música Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo E agora eu tenho um recado pra você que se preocupa com o seu corpo Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta Lá eles dividem tudo em até 6 vezes Visite uma das lojas, telefones e endereços na tela pra você Denis, vou te fazer a mesma pergunta Como é que você viu aí essa temporada do Atlético de 2019? Ou de 2018? Eu vi um ano que oscilou, né? A perspectiva, eu acho que era de atingir uma posição dentro do brasileiro melhor Mas conseguiu pelo menos uma vaga Mas eu acho que poderia chegar mais longe por tudo aquilo que a gente espera de um clube da camisa igual do Atlético Agora, Leandro, no começo do ano o presidente do Atlético falou que era um ano de austeridade Que não teriam grandes contratações, reciclagem do elenco, diminuía a idade E que o Atlético almejava a vaga na Libertadores Ele conseguiu a vaga na Libertadores O problema foi como ele conseguiu, né? Mas ele conseguiu Se você olhar pelo resultado final, ele atingiu o objetivo dele Mas e esse trabalho ao longo do tempo pra conseguir? Porque foi um sofrimento danado, né? Bom, acho que foi o que você falou O objetivo foi alcançado Ele falou que queria ir pra Libertadores Ele tá Só que oscilou muito, né? Durante a competição Mudança de jogadores, mudança de treinadores O Atlético ficou aí, acho que quase três meses na sexta colocação E podia ter perdido no último rodado No último rodado eu podia ter perdido Então serve de aprendizado Nada acontece por acaso Tem que tirar lições Quem que errou, quem que acertou E precisa contratar Isso é fato Agora é ano de 2019 completamente diferente E ver o planejamento Tudo que nós estamos aqui A gente sempre falou do planejamento E com o Atlético não é diferente Tem que fazer um planejamento Tem agora um treinador que sabe Conhece muito bem o Atlético Conhece a torcida Do Atlético Então é o planejamento ser correto Pra que as coisas aconteçam da melhor forma possível Então vamos analisar também Alguns personagens do Atlético Coloca na tela pra gente aí Filipão, Léo Silva Tem contrato até dezembro agora De 2018 com o Atlético 39 anos E aí? Você acha que vale a pena? Ele quer renovar pra mais uma temporada com o Atlético Já deixou isso bem claro Você acha que é válido renovar E ano que vem Você ter aí o seu capitão, xerifão Com 40 anos Como é que você vê isso? Eu vejo como duas situações Primeiro eu renovaria com o Léo Silva Porque eu acho ele importante Pro grupo do Atlético E acho que o Léo Silva Poderia ser uma boa opção Pra jogar algumas partidas O Léo Silva como capitão E titular absoluto Absoluto da zaga do Atlético Aí eu já vejo com ressalvas Acho que o Atlético tem que ir ao mercado E buscar um zagueiro experiente Que possa chegar A assumir a condição de titular Pra disputa de Copa Libertadores De campeonato brasileiro Porque eu acho que o Léo Silva Já não tem essa condição De jogar uma temporada inteira Em alto nível Pra grupo Acho que ainda seria importante E pra entrar em alguns jogos Como capitão titular absoluto Acho que já Já tá na hora Do Atlético pensar Em uma opção melhor Você que foi ali Da posição, Denis Como é que você vê aí Essa situação do Léo Silva Por exemplo Ter que disputar Uma próxima temporada Com 40 anos Você acha que isso pesa muito Você acha que no momento Que ele tá no nível Que ele dá Ele dá conta do recado? Eu acho que tem que ter Esse cuidado, né Eu acho que hoje O futebol Com tanto de gente Fisiologista Nutricionista O preparador físico Eu acho que tem que ter Esse cuidado sim Mas ele Pelo profissional que é E atingir essa idade Jogando nesse nível Eu acho que ele ainda consegue Dar uma resposta Dentro de campo Mas eu concordo Que a gente tem que Realmente ir ao mercado E ter alguém mais Pra estar ali suprindo Acho que o mercado Tá carente nessa posição E as referências Que a gente cita São muito caras Pro momento do Atlético Você parou com quantos anos, Denis? Eu parei com 34 Parou novo, né? É, eu parei Porque me pararam, né? Leandro Ele parou Porque já tava rico, né? Não precisava mais, né, Leandro? Ele não queria sofrer Nos times pequenos, né? É, mas o campo Começou a ficar muito grande E os jogadores muito rápidos Aí eu achei melhor Pois é, você com 34 anos Você achava isso Imagina com 40 É, mas hoje Nem esses jogos Que o Leandro faz Eu não vou, né, cara? Agora é só que é futebol Agora é só Aí eu não preciso correr tanto Ô, Leandro E aí Mesmo com a renovação Ou não do Léo Silva Já começam a surgir Nomes no mercado aí Que o pessoal Tá comentando aí Principalmente nas redes sociais Falam do Michael Que passou pelo São Paulo E do Gil Que tá lá no Xandong Nem da China Com o time do Tardelli Como é que você vê Esses dois nomes? Ô, Breno É Eu sinto muito Que os jogadores São muito caros Mas se você quer Jogadores bons Você tem que gastar E isso Não tem jeito Não adianta você Ah, não Que é caro Que é isso Não pode contratar O Atlético não pode Contratar meia bomba Com todo respeito É ano de Libertadores É ano de Copa do Brasil É ano de Brasileiro Então Tem que gastar E o futebol O Danny Stey Sabe melhor que eu Você tem que ter dinheiro Querendo ou não Você tem que montar Pra cobrar Time bom Tem que ter dinheiro E aí você acha Bom nomes esses? Bom Bom nomes Michael fez uma Boa temporada Quando teve no São Paulo O Gil nem se fala Foi pra seleção Então são excelentes Vão chegar e vão jogar No Atlético Vamos falar de mais um personagem? Coloca na tela aí pra gente Marques E aí, Leandro? Marques tem Um contrato com o Atlético aí Verbal Até o dia Final de dezembro Como diretor de futebol Você acha que deve ser mantido Pro ano que vem Ou o Atlético tem que ir atrás De um Mais experiente? Breno A cobrança é muito grande Foi o que nós fizemos aqui Logo no começo do programa Sobre o diretor Não é a área dele Só que pra você Conquistar Os seus objetivos Você tem que ir Melhorando a cada dia E no caso do Marques É isso A experiência ele não tem Mas o fator campo Que ele jogou Ele já tá lá na base Ele conhece Ele tem que ser esse elo Eu acho que se for contratar Um diretor Que até com o diretor O Rodrigo Caetano No caso Ele não acertou lá com o Inter Eu acho que tem que deixar O Marques ali Ele começar a pegar a experiência Eu acho que Nada mais justo Do que ter esse elo Que eu falei Do jogador com a diretoria Da diretoria com a base Então eu acho que tem que deixar O Marques ali sim Como é que você vê Essa situação do Marques aí Você acha que ele daria Pra um bom diretor de futebol Primeira vez Ele tava na categoria De base do Atlético É uma primeira oportunidade Você acha válido Ou não deles Acho válido demais Torço demais pro Marques Acho que ele tá No caminho certo Trato negócios com ele Lá na base do Atlético Vejo que é um cara capacitado É um cara que tá pronto Pra enfrentar esse mercado Essa cobrança Conhece o Atlético Sabe da política Como funciona o Atlético Vai saber conversar com o treinador Pra qualificar o grupo Acho que é um cara que tá no mercado Tá agressivo no mercado E eu torço muito pra isso O ex-atleta Tem as oportunidades Eu cito aqui hoje O Alexandre Não é um ex-atleta Mas quando foi lançado Pelo América Mineiro Foi muito criticado também Por ser um jovem Que foi o Alexandre Matos E hoje O dirigente que é Torço muito pro Marques Acredito muito no trabalho dele Eu acho que ele vai encarar isso aí Como ele encarou Vários defensores aí E passou por cima E agora vamos falar De campeonato brasileiro Separamos aí Os 10 gols Mais bonitos do Brasileirão Pra gente escolher Qual foi realmente O mais bonito Vamos conferir aí Tá aí ó Esse é do Ceará Que golaço hein Bonito Tabelinha boa Do Paraná Do Silvinho E aí do Paraná Ó o Felipe Bastos Do Sport Ontem acertou Essa bola hein Ó vocês vão escolher Um aí O Felipe Melo Também de fora da área Bonito Aí ó Leverton Ribeiro Fecha a perna Egídio Egídio nem viu Por onde passou Mais um do Ceará Do Everton Do Grêmio Contra o Fluminense Esse é do Internacional Nico Lopes Nico Lopes Nico Lopes Internacional Nenê de São Paulo Ei Bonito E esse aí na última rodada Do Atlético Paranaense E aí Dá pra escolher Qual que é o mais bonito Leandro Difícil viu Mas eu vou ficar com o do Internacional Do Nico Lopes Isso E aí Filipão São São gols bonitos Mas Eu acho que Pela jogada em si O gol mais bonito Foi o do Everton Ribeiro Acho que foi Fez toda a jogada Pegou Pegou na linha de fundo Partiu pra cima Passou do Egídio fácil A finalização Não é fácil Porque o Fábio Tava fechando o ângulo Então acho que Eu fico com o Everton Ribeiro E aí Denis Deu pra escolher um aí? É Eu fiquei na dúvida De dois gols O do Paraná E o do Everton Ribeiro Do Paraná Pela participação De vários jogadores Da construção Mas do Everton Ribeiro A criatividade A genialidade ali Uma caneta Uma chapada ali Muito bonita Eu acho que eu fico com o do Everton Agora Pergunta que não quer caralho Leandro Só entre nós dois Aqui pro Denis Não ouvir Se é o Denis Tá no lugar do Egídio Você acha que o Everton Passava? Passava 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 no departamento médico Passava dessa Pra melhor A bola podia até passar Não O Denis era maldoso Assim Mas meu filho A bola ia passar Mas o Everton Ribeiro Ele não é maldoso não Mas ele não perdia viagem Não perdia viagem Não perdia viagem não né Denis Foi o que encurtou minha carreira No final era só mais falta Do que jogar O bate-papo esportivo vai ficando por aqui Quem perdeu um trecho do programa Tem reprise em 11 horas da noite Temos encontro marcado amanhã Uma hora da tarde Aqui na TV Horizonte Uma boa tarde Até amanhã Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON